João pergunta sobre Jesus. Jesus fala sobre si mesmo. Um dia, algumas pessoas que seguiam João Batista foram até Jesus. João era um homem que vivia no deserto e chamava as pessoas a se arrependerem de seus maus caminhos. Como sinal de arrependimento, ele as batizava no Rio Jordão. João também anunciou que alguém viria depois dele. Um homem que será ainda mais poderoso do que ele e salvará toda a raça humana. Então, os seguidores de João perguntaram a Jesus. Você é o salvador? O Messias? Ou temos que esperar por outra pessoa? João estava na prisão naquela época e não tinha mais certeza se Jesus era realmente aquele a quem havia anunciado. Jesus disse a eles. Digam a João o que vocês veem. Isso é o que os seus seguidores disseram a João Batista. Tchau. Legenda Adriana Zanotto